Depressão Me sinto no fundo de oceano A pressão posso sentir Sinto que eu estou me afogando Mas eu não consigo subir Vixe e gama, sempre me achei um fardo na sociedade Mas não se engane, apenas pela aparência descubro toda a verdade Mas uma garota me salva, me desprendendo daquela cela Eu fiquei muito feliz por ela, mas por amor abusaram dela Eu vi, traição em minha frente fluir E como uma pessoa se consegue seguir Sua mentira nascarada posso sentir Então vou deixar você decidir Eles vão acreditar na sua tua subaraça Se a sua cidade não impede de eu te dar socos na cara Miga que eu estou olhando por cair Acham mesmo que eu te machucaria Eu estava enganado Por ódio rodeado De tudo julgado Me sentia sufocado Nada de mim restou Ver as lágrimas no rosto da pessoa que me salvou Lágrimas que escorrem no meu rosto Já não quero tirar Pois me sinto redisposto Redorc Mandal Assim com o que eu devo tentar Tenho perdão E se não caminhar eu flaquejar Pra que cada lágrima não caia mais Vou superar meu passado O deixando pra trás Porque eu fui tentar ajudar Pra sair como errado e ninguém acreditar Se eu não ajudasse estaria nesse lugar Eu me pergunto o que o destino tem a reservar Eu queria contar a verdade Mas como sendo ameaçado com tamanha crueldade Irei escrever uma carta No fim te pedindo desculpas E o mundo inteiro me insulta Mesmo não sendo minha culpa Ao invés de persistir em minhas falhas E acumular meus arrependimentos Que ouve se tudo isso te atrapalha Eu vou reprimir todos meus sentimentos Me questiono onde eu deveria estar Se não fosse meu amigo que veio pra me salvar Me tirando da solidão Arrancando o que me deixou na depressão Me cansei de olhar pra trás Não vou me render jamais Mesmo falhando eles acreditaram em mim Roteato de sorrisos Me sinto tão bem assim Lágrimas que escorrem do meu reiço Já não caem mais Pois me sinto redisposto Roteato de sorrisos É um sexo mais Mas sinto que eu devo ter Tenho um vento E se não caminhar eu flaquejar Pra que cada lágrima não caia mais Vou superar meu passado O deixando pra trás Bem, tchau 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 Tchau